Mãe Aparecida Estou de joelhos Pedindo o que faz a voltar, meu amor Pra trazer auroras que dão claridade Nas trevas que existem em meu mundo interior Oh mãe, compreenda o drama de um filho Que vem de tão longe teu mal me beijar O fórum do mundo meu crime condena Nas graves da vida vou cumprir a pena Porque cometi o pecado de amar Nossa Senhora Aparecida Aos pés do altar Mãe Aparecida Se fosse possível Colher dos meus olhos o pranto que cai O rio Paraíba que foi onde eu penso Por certo seria pequeno demais Quis a sua história que inume às vezes Você junto às águas do rio voltou Mas quem tanto amo não sentiu saudade E com seu barquinho de felicidade Ao rio de melfranco jamais regressou Nossa Senhora Aparecida Aos pés do altar Eu vim te entregar Meu resto de vida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Aos pés do altar É o açúca Que vem de de marco Que vem de marco Se fosse possível Que vem de marco Eu te amo 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 Música